Vamos ver, hein, mano. Agora o negócio vai pegar fogo. Os dois vão sair na porrada, mano. Cinco minutinhos sem perder a amizade? Vai, bora. Falta o ponto, DJ. Desde então eu só penso nisso. Você ganhou sua individualidade do All Might. Vamos ver os dois saindo na porrada. Você não nega essa minha história. Logo, tudo é verdade. Não vai ser merda. Que eu e você vamos lutar. Vai, vai. E agora? Por quê? Calma, por que é que tem que ser assim? Não, isso foi errado. Olha só, nem aqui a gente deveria estar. Se formos lutar, que seja num treino livre. Melhor reservar uma sala de treinamento e lutar nela. Não tem motivo pra ser agora, tem? Ninguém vai deixar a gente lutar sério lá dentro. O que é que você tem que fez o All Might ir tão longe assim por você? É isso que eu quero saber. Será que é porque você o admirava do jeito certo? Então, a minha admiração... Hum... Cápiozinho... 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 Ele é um herói tão legal. Será que... Eu posso ser um herói? Putz, mano. Tipo assim, velho. Os dois admiram muito o All Might, tá ligado? Só que o Midoro foi prestigiado, mano. E aí, tipo, imagina a frustração do cara. Também do Batu, né? Que sempre quis. DECO VS CASINHO. Segunda parte. Eita! Eita! Caraca, mané. Você pensa demais. Isso também me dita, sabia? Vem lutar! Casinho! Isso, é sério? Caraca, mano. Que porra é essa, velho? Daí, se eu fosse professor, eu já reprovava. Caraca, que bosta, hein, mano? Os caras tão destruindo a cidade, velho. Já disse pra Esperanto. Você acha mesmo que a gente tem que lutar? Olha, você não tá ferrado. Ninguém disse que sua admiração tava errada. Espera, caramba! Caramba, ele tá putão, mano. Espera por mim, sozinho! Espera! Você sempre foi uma sombra pra mim. Você tá bem? Dá, jama! Não importava o quanto eu te derrubasse. Você sempre foi uma sombra pra mim. Os dois tinham conseguido. Você precisa saber que o orgulho é muito importante. Você, com certeza, tem habilidades para ser um profissional. Eu sei por que está tão irritado assim, jovem. É por causa da melhora inesperada do jovem Midoriya, não é? Mas não tem como alguém de nível 1 e alguém de nível 50 melhorarem exatamente no mesmo ritmo. Nossa! Mano, ele tá muito puto. Ele perdeu a cabeça já, velho. Ele perdeu a cabeça já, velho. Não! Ele tá sofrendo pra caramba. Eu acabei tendo de correr atrás de uma barca que sempre estava me seguindo. Por que o maldito de um pra corte feito você ficou tão forte? Por que você foi reconhecido pelo Almighty? Por que você ficou tão forte? Por que você e não eu? Por que? Por que foi eu que tive que causar o fim do Almighty? Se eu tivesse sido mais forte e não tivesse sido capturado por aqueles vilões idiotas, aquilo não teria acontecido. Nossa, culpado. Ele tá se sentindo. Nossa! O Almighty tentou manter esse segredo. Não dava pra contar pra ninguém. Mas mesmo eu tentando esquecer isso, tudo isso sempre acaba invadindo a minha cabeça. E eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Ele ficou remoendo e soltando tudo. Até mais do que eu. Durante esse tempo todo. Ele foi agonizado tanto. Pensando nisso. Por isso talvez não tenha sentido algum nessa luta. Talvez não tenha sentido nenhum vencer ou perder. Mesmo assim, eu achei que tinha que... Caraca, mané. Agora eu sou o único que pode aceitar os sentimentos... Nossa, mané. Caraca, véi. Que foda, doido. Ai, como eu me arrepiei agora. Caraca, vou testar se meu chute está e eu funciono ou não contra você. Se for pra brigar, eu vou com tudo. Tá, poxa. Eu não quero mais o seu saco de pancadas. Casinho. Pode até ser que ele só quisesse lutar pra suprimir esses sentimentos, já que não podia fazer mais nada. Mesmo se fosse o caso, eu não podia simplesmente virar as costas pra ele. Pensando bem, nossa relação sempre foi... Nossa. Desde o jardim de infância ao primário, ao ginásio, ao ensino médio. A gente se conhece há muito tempo, mas até então... Nunca tínhamos falado sobre as coisas. Mas o momento... Deixar ele nem pensar. Ele vai chegar antes de eu pousar. Peça não. Eu tenho que apostar a mão dele. Caraca! Tá, poxa, mané. Não dá nem pra respirar. Que animação linda, hein? Não dá tempo de lutar do meu jeito prevendo movimentos. Ele reage muito rápido. E desde a última vez ele aperfeiçoou mesmo as habilidades dele. Mas isso deveria ser óbvio. Ele ficou mais forte. Tá sorrindo por quê, né? E o professor, tá só olhando a luta? Ele nem saiu direito, eu acho. Apareceu alguém ali. É, verdade. Mentira, velho! O Midori não é assim, igual ele tá falando. Ele que é assim. Se sente superior a todos. Caraca! Caraca! Oito, mano! Quase o dobro. De cinco pra oito. Porra, que foda essa luta. Caraca, mano. Que luta foda, na moral. Mesmo esperava por toda essa velocidade. Uma mudança de 5% a contínuo para 8% não é uma mudança dramática. Ainda assim, com aquela pequena diferença, por um instante. Miseria! Miseria! Tô pra valer, mané! Agora é a vez dele apanhar. Ou não. Meu Deus! Tá provocando. Será que nem ainda vão ser amigos? Eu vou atravessar, seu idiota! Quando a minha vontade de vencer é maior do que a de salvar, eu começo a falar sem pensar. Essa é a parte de você que eu odeio. Mas a imagem de Vitória que eu tenho dentro de mim, ela é uma imagem de você. Que foda! Caraca! Eu não pulei sem motivo. Na cabeça dele, ele tem uma forte percepção do meu chute style. Eu não fosse um cara legal. O professor vai parar. Eu continuo a com sua batalha de aliviar estresse. O chute style foi feito só para evitar a sobrecarga nos meus braços. Eu nunca disse que não podia usá-los em 5%. Não! Eu quero te derrotar a personificação da Vitória! Para atender as expectativas do All Might, que me escolheu! Caraca, amassou! Pronto, dito e feito! Ou não! Eita, caraca, mané! Bakugou ganhou ainda! Levou uma muquetona monstra e ainda ganhou a luta no final. Porra! Caraca, mané! Bakugou sempre será mais forte. Não exagera! Ou ele deixou? Não, nem fudendo. Ele não deixou, não. Nem fudendo. Parem aí mesmo agora, os dois. Me desculpem, mas eu ouvi tudo. Ih, ele ouviu tudo! Vixe! E agora? Light! Hum! Me desculpe por não perder segredo. Jovem. Agora é tarde demais. O teu beco... Ah! Começou quando veio o vilão de lama. Foi isso, não foi? Mesmo sem poderes. Ele era o mais heróico de todas. E agora é o mais heróico de todas as coisas. Embora eu tivesse notado que você era forte. Você era alguém que já estava no próprio caminho. Eu decidi que ele deveria poder trilhar esse trajeto também. Eu também sou um fraco, tá? A minha vida toda, um Mike, eu sempre quis ser forte como você. E justamente porque eu fui um fraco, você acabou criando desse jeito. A culpa não é sua. De qualquer jeito, eu já estava próximo do limite. Esse sempre foi o meu destino. E você é forte. Só que eu me concentrei demais nessa sua força. E acabei deixando ela gravada pra você. Tadinha do Bakugou. Depois de ser um herói por tanto tempo, notei que eu amo a Vitória. Exatamente como no seu caso, jovem Bakugou. E quero salvar aqueles com problemas, como no seu caso, jovem Vitoria. E na falta desses dois sentimentos, um herói de verdade não pode realizar a justiça que deseja. No seu caso, jovem Midoriya, você admirava a força do jovem Bakugou. No seu caso, jovem Bakugou, você temeu o coração do jovem Midoriya. Agora que deixaram esses sentimentos saírem, eu acho que os dois devem se entender. Reconhecer e apoiar um no outro e se concentrar em deixar o outro mais forte. Assim, vão salvar as pessoas para vencer sempre e se tornaram os melhores heróis. Caraca. Imagina, melhor dupla. Ah, espero que o Bakugou melhore. Nada disso que eu queria ouvir. Você. Tinha o cara mais forte deixando tudo preparado. Você. Não dava pra perder. Não pode perder. Verdade. Eu vou derrotar você. Quem sabe disso tudo além de você e do DECO? A Recovery Girl e o diretor. Dos alunos. Só você. Ninguém pode ficar sabendo. É isso que você quer, mãe. Eu não vou revelar seu segredo. Eu não vou fazer como... O merdinha que o DECO acabou fazendo. Eu vou manter isso só entre nós. Ó. Cássimo. Boa. Meu papel agora é implorar para que você mantenha esse segredo só entre nós. Precisarei da sua gentileza com minha causa. Desculpa. Não precisa de nada disso. Eu não vou guardar o segredo porque eu sou legal. Só porque é perigoso demais. Já que chegamos a esse ponto, eu lhe devo uma explicação satisfatória, jovem Bakugou. Falou tudo, velho. Então, basicamente... Falou tudo, tudo, tudo. Não vai dar problema com todo mundo, não é? Impressionante como você consegue estragar tudo. Porque vai ver o bicho com o bicho. Hum. Ter usado todo o meu poder foi uma escolha minha. Eu já disse mais cedo e repito, não foi sua culpa. No final, não muda nada do que eu tenho que fazer. Eu vou me tornar um herói e eu vou superar até mesmo você. Verdade, você tem razão. Só que diferente do que eu tenho feito até agora, como você tem me observado, junto com tudo a sua voz vai ficar mais forte. Eu também vou fazer de tudo que eu puder pra ele cada vez mais alto. Mais alto até mesmo que você. Então eu tenho que ir ainda mais alto. Tenho que ir ainda mais alto. Mas, Deku, eu já disse que sou eu que vou te superar. Não, eu que tô dizendo que preciso ir ainda mais alto do que você. Eles estão diferentes agora. Estão mais rivais do que nunca. O segredo que eu tinha com o All Might... Foda demais, mano. Sai, você já comeu o seu, Zoyuda. Oi, de bomba. Comeu o seu, agora que é o meu. Lutar na noite que realizaram a prova da licença provisória de heróis. Que bom que vocês têm tanta energia. Mas, Zawa, peraí. Pega o alerto com as ataduras. A culpa foi toda minha. Como é? O que foi All Might? Comidoria e o Parkourco... Foi ele que impediu. Estão lutando na área de treinamento. Bom, deixa eu te explicar. Eu conheço esses dois. Desde antes de virem pra Uá. Aí eu pensei. Me deixa cuidar disso. Vou trazê-los de volta. Compa sua, mas por quê? O jovem Bakugo se sentia responsável pela minha aposentadoria. Ele teve que encarar a prova, se remoendo com isso. E, no fim, o complexo de inferioridade dele explodiu. Foi por eu ter me vigenciado em estado mental do garoto, que esses dois acabaram lutando. Então, eles não tiveram escolha, a não ser quebrar as regras. Ainda assim, eu não posso deixar passar. Darei uma punição adequada. Quem começou a briga? Eu. E na hora eu também. Hum. Caraca! Então, eles não podem se curar com a velhinha, senão seria muito fácil, né? Tem que sentir a dor como punição. Tem quase três. Vai ficar lá, sentindo a dor, pra aprender a alagar de ser idiota. Caraca. Pô, Teca, dá hora essa paradinha do frango, hein? Não sabem de nada. E aí, vocês fizeram as fases? Se fizemos as fases, não foi bem... Foi sim. Não se metam aonde não é chamado. Competição de Kenin foi mais rápido. Agora eles vão virar mais amigo ainda, que eles vão ficar, tipo, solitários só os dois. Não vai ter com quem conversar. Vamos conversar entre si. O que você achou? Olha lá, o Midori já puxou assim. Porra, vai deixar no vácuo mesmo, mano? Porra! Mesmo quando você aumentou a velocidade, era possível reagir e se defender. Isso não é bom pra quem tá maluco. Deu uma dica, hein? Entendi. Mas aí, quando você usou o seu soco, Fiquei puto. Entendi. Aí? Deu uma dica muito interessante para o jovem Midori. Tchau.